E qual é que era o nosso primeiro tema? Era Last Guardian Isto aqui vai ser um tópico para dar um re-roll a toda a história do Last Guardian E agora que o J está a sair acho que vale a pena falar nele Principalmente porque pela primeira vez eu estou hypado para um jogo desta empresa Que fez o Ico e o Shadow of the Colossus Dois jogos os quais eu não gosto Mas atenção, eu não gosto porque acho que os jogos em si não me cativaram Não me gostei das mecânicas E deste aqui apesar de ser bastante similar ao Ico O jogo tem a variação que ele traz e a emoção que ele traz Acho que é diferente, não sei, eu pelo menos sinto que é diferente Posso estar enganado e é demasiado parecido Mas eu lembro-me de ver o meu primo lá no Brasil a jogar o Ico E eu lembro-me que não gostei sim tanto do jogo Eu não sei qual é que é a vossa opinião em relação a este jogo Tipo a nível de... se vocês tem alguma curiosidade em jogar Ah pá, segundo o artigo que tu já fiz lá e também... Este jogo tem... tem aquele feeling de PS2 Sim E para o vídeo que eu vejo dá para ver o porquê Sim Se a empresa jogar quando está a dizer de quem jogou o Last Guardian Eu ouviso que eu não joguei O Last Guardian é um de Ico e o Shadow of the Colossus Esse tipo de jogos eu não joguei Na altura da PS2 Eu sou recente por eu ter recebido Em que arranja o meu PS2 Shoot me Eu não estou ouvindo Sempre se eu jogar pela nostalgia É sempre bom É porque é fast cash Eu começo a conseguir aí adaptar Captar novas... Audiencias São muitos mais joias Só que é que tu pode empolgar É nisso fazer uma franchise Bem Agora depende do que eles iam fazer Porque se vieram para o PS4 Com mecânicos PS2 Não, mas... Davi, desculpa É assim, eu acho que o jogo vai ter sucesso Se tiver uma boa história Tiver uma história assim Muito emocional Eu acho que é isso que está a segurar o jogo E eu acho que é isso que me está a motivar Percebes? Pelo que eu percebi E eu acho que a história do Last Guardian Vai ser muito mais dinâmica que o Aiko Ou o Shadow of Colossus O Shadow of Colossus basicamente era Vocês tinham... Eu acho que vou estar aqui a falar alguma coisa mal Eu lembro ligeiramente do que é que me falaram Da história do jogo A história do Shadow of Colossus É basicamente é Eu acho que vocês A vossa... Como é que se chama? Bride em português A noiva A noiva da personagem principal moveu E depois ele mete-a num altar Se pode dar alert Se pode dar alert O jogo também já tem muitos anos Eu acabei de dizer que eu recentemente comprei Estou desarrotido Mas também aquilo é o início do jogo Ah ok E basicamente a personagem principal Tem que ir atrás dos Colossus Para tentar reanimar A noiva dele Vamos a ver E depois pronto O jogo basicamente é Vocês apontam a espada para a luz A espada dá-vos tipo uma luz Para vocês se guiarem E depois de se guiarem pela espada Vocês acabam por chegar ao sítio de um Colossus E cada Colossus tem uma forma única de ser derrotado Percebes? Mas tipo por exemplo Eu não sei se existem tipo Sitequests não existem Eu não sei se existem tipo Coisas complementares ao jogo Mas Sitequests não existem Ou seja, o jogo que tu faz É que é um mundo gigantesco Gigantesco O próprio jogo é gigantesco Estás a ver? E tipo tens que andar atrás destas beasts Duvetá-las E opa O engraçado do jogo É mesmo isso Estás a ver? É tipo Tu descobrisse a maneira De como tu sobres aquele monstro gigante Estás a perceber E descobrir o ponto fraco dele E saber derrotar esse ponto fraco Percebes? Tipo E é isso que o Shadow of Colossus consiste Estás a ver? Estás a ver? Pronto O Ico O Ico O Ico é basicamente Tu É uma menina E acho que é um machado Ou é um menino E uma menina Tipo agora não me lembro direito E ele é mesmo do meu primo A jogar Tipo aquilo basicamente É tu arrastas Uma companhia até o final do jogo O jogo todo Estás a ver? E em certas ocasiões Aparecem tipo uns monstros Das sombras Estás a ver? Em que tu tens que os afastar É assim O que eu mais gostei nesse jogo Na altura Foi o final O final daquilo Era um final Bastante impactante Estás a ver? Mas a nível de história Em game Estás a perceber? Não achei aquilo nada de especial Sim Era uma obra de arte A nível de artística Aquilo era espetacular Só que opa Tipo o jogo em si Não me parecia ser nada de especial E esse Last Guardian Eu acho que esse Last Guardian Vai tipo fazer aquilo Que eu acho que esses dois jogos Não fazem Que é tipo Meterem não só a arte No ponto Porque eu acho que artisticamente Vocês concordam muito Que o jogo artisticamente É uma vez Estás a ver? A PS3 Não mas essa O que eu não gosto Estás a falar a nível tucleológico Estás a falar a nível tucleológico Mas o que eu não gosto É o movimento do garoto Acho que vai atrapalhando Estás a ver? Mas isso E isso é uma característica Dos jogos deste estúdio É As coisas que eles perguntaram O vibe do PS2 Estás a ver Sim Mas a cena Dos jogos de PS2 Prontos Dos jogos deste estúdio Deste estúdio Sim Este estúdio É um estúdio interno Só em Japão Estás a ver? Tipo Tipo A cena Destes jogos É tipo É isto Estás a ver? É uma personagem um bocado atrapalhona Qualquer coisa Tipo E vocês virem Por exemplo Agora até vos posso mostrar O Ico Ico PS2 Gameplay Pronto Isto tudo provavelmente Não Isto já deve ser a versão de PS3 Que houve um remaster Sim, PS3 Sim Mas não sei se estão a notar Mas isto é Similaridades Sim, sim Tipo Até mesmo a nível artístico e tudo Deixa-me avançar-se um bocadito mais Isto também são pódoms? Sim, sim, sim Prontos mas Eu na minha opinião acho que não Não é um jogo assim tão interessante Perceves? Tipo Pau Deixa-me meter aqui Pau mas lá está Isto tudo estás a ver? Estás a ver? É uma movimentação do personagem É que é muito Até Até os cenários Já vou assim Deixa-me, por exemplo, meter o Shadow of Colossus Olha aí Parece que é uma reiteração Estás a ver? Sim, eu gosto artisticamente eu gosto bastante disto Estás a ver? Eu acho que tipo Prontos aqui está a personagem principal E basicamente a ideia é tipo ele ir atrás dos Colossus Estás a ver? Prontos está aqui o primeiro Colossus Não pode fazer-se fazer É assim, eu acho que artisticamente os jogos são fenomenais Tipo é uma cena mesmo Jesus É bonito, estás a ver? Mas a premissa dos jogos em si Acho que não A nível de história não é assim tão boa Percebes? É tipo Aquilo que vocês viram inicialmente É basicamente a história do jogo Tipo, durante o jogo todo Vocês têm Claro que existe variedade de puzzles e tudo Por exemplo, por exemplo Aqui a variedade é a maneira como trabalhas os Colossus e tudo que estás a ver Mas é isto o jogo, percebes? E eu acho que o Last Guardian vai conseguir romper essas cordas, percebes? Acho que vai conseguir trazer algo novo, percebes? Sim E até a nível histórico é a língua ser melhor E agora eu queria saber o que vocês acham do jogo que tem levado tanto tempo para ser desenvolvido Sobre o primeiro trailer da apresentação Desde a apresentação até agora? Sim Eu sou assim, apologista que mais vale bem o feito e demorado do que mal feito e tal Por exemplo, o VTS, por exemplo, tomou muito tempo a vir para a plataforma Mas quando vem, vem, vem Eu também não queria repetir a vergonha que fizes até a 4, não é? Sim, eu já estou a 4 Mas é um exemplo que eu estou a dar Mas vale demorar tempo e vir corretamente o contrato Ainda por cima é um estúdio que tem essa facilidade, visto que é um first party estúdio, não é? Sim, sim Se fosse um third party Mas como é doméstico Supostamente eu e eles não conseguiram fazer jogo para a PS3 Porque as tecnologias que eles estavam a utilizar funcionavam bem na dev kit Ah, mas não funcionava na console mesmo mesmo Sim, sim Não funcionava certo Mas eu acho que não importa mas este tipo de jogos como é caseiro mas vale demorar tempo e vir bem do contrato, não é? Sim, eu acho que eles tomaram, eles na minha opinião, lá está, é assim O que eu estava a tentar buscar com esta pergunta era basicamente se vocês achavam que a tecnologia não poderia mesmo na PS3 Eu acho que não Eu acho que não Há ali muita coisa que eu desconfio que fazias a PS3 arrastar-se Ah, mas como é? Opa, eu acho as penas do animal, quando eu vi o trailer eu fiquei impressionado com o animal, com o grafismo do... Não, não, mas é assim, se a consola conseguir este nível gráfico, tu ficas pago. Por exemplo, sois uma cena. Olha, eu comecei a jogar e há partes do jogo que me impressionam o biografismo, mas há outras que estás a ver. Mas há outras que me fazem lembrar, tipo, Uncharted 2. Na parte dos prédios, há partes aí que, assim, parece que o jogo foi feito por pedaços, estás a ver, depois miram tudo. É normal, mas eu vejo, opa, isso foi a minha opinião, eu vejo que há downgrade no gráfico. Já és a professora, não? Presta. Reparei a tua pergunta, porque quando eu fizeram isso para PS3, eu penso que eles descobriram, provavelmente teriam conseguido. Só que, para PS3 era muito difícil, digamos, chegar ao ponto que eles queriam, em termos de tempo, barra... Tecnologia... Não, é tipo, aquela ratio, aquele ratio de tempo e produto, tipo, o tempo que eles terminavam de programar e o que eles recebiam de troca, era muito complicado. Então, se calhar eles foram, pronto, e a PS4, que era uma arquitetura relativamente mais fácil de programar do que a PS3, tu também tenta trabalhar. Então, tem os menos resultados que eles queriam. Mas, eu acho que eles, tipo, é, olha, vamos deixar isto para a nova consola, porque já a PS3, pronto, já está... Bem estabelecida. Para acabar, e aí, para vender bem. Olha, vamos, vamos deixar este jogo que está a ter hype, que estás a ver, para a PS4, porque sim. Pronto. Eles não sabem como ia atorrer essas coisas. Vamos, vamos, vamos dizer sinceros. Se fosse assim, não sei se fosse a filosofia. Porque já, por isso, está a acontecer com a Wii U, já que a PS3 está no fim, o ciclo de vida, que já está pela PS4. Como é que nós vamos usar o The Guardian como... O The Guardian como o... O O watching game. Mas, lá está. Mas era uma jogada muito arriscada. Eu acho que ele não é um jogo que é para toda a gente. Mas, acho que a nível de marketing, isso até pode ter... Para mim, o The Last of Us tinha muito mais sentido do que o The Last of Us para... Ah, não? Eu acho que o The Last Guardian tinha muito mais hype à volta dele que o The Last of Us. O que me está a ferir nesta geração, eu enchei-se Remastered, eu acho que era o melhor clube... Não, é assim, eu acho que a geração da PS3 e da Xbox 360, pronto, no início, opa, eu acho que tem... Tinha mais variedade de jogos e estão a sair, posso estar enganado, atenção, mas havia mais perdão de escolher, estás a ver? Agora, esta geração estão a dar muita importância para o Remastered, em vez de estarem a fazer novos GPs, estão a perder tempo... Ok, não estou a dizer que os jogos não valem a pena ter Remastered, mas estão a investir muito nestes jogos, que o pessoal já jogou, claramente vai jogar outra vez... Podiam investir em missões... Sim, mas também podemos pensar nisso também. Na geração anterior a esta, o que comandou praticamente a geração foi a de 360. Ou seja, digamos que 50, 60% da população de 360 mudou-se para PS4. E as gerações até foram esperantes, se estes cigarros, em 360, e normalmente são aqueles cais normais do sul como nós, que têm mais que uma consola, Então, acho que nós podemos fazer dinheiro, fazendo Remastered, os melhores jogos da PS3, que eu tenho certeza que não jogaram. E eles vão comprar, e tive feito, qual ou for. Last of Us. Ah, o Uncharted Trilogy. Não, eles fizeram, eles fizeram muito, eles fizeram muito, mas também fizeram muitos HD Remakes na PS3. Na PS3, destes Remakes, não é? Não eram Remakes. É o HD. Até quando o Red Dead 2 falaram... Ah, mas se o Remastered não... Parem dinheiro no passado. O que eles fizeram jogar isso como uma consola ou uma encomenda, não sei lá... Porque é sempre estando de jogar. Mas é Quick Cash, não. Tipo, e corporações gostam disso. Tipo, não tens hipótese de mudar a volta a isso. Não, mas também, também outro factor é o... O dinheiro que eles gastam a fazer um jogo. Para a PS4 da Raíssa. E não se esqueçam que o início da geração da PS3, Xbox 360, havia muito mais AAA que ela. Não se esqueçam que a THQ morreu. Não se esqueçam que a Atari também acho que morreu no processo. A Atari não morreu. A Atari está a ser reconstruída pela minha décima vez. Está sério? Acho que sim. A Atari não morreu. A Atari não morreu. A Atari não morreu. Mas pronto. A Atari ressortou-te de mim, era que eu ia entender como é que ela ia morrer. Mas pronto, a Atari é uma empresa que também neste momento não é uma AAA maker. Não, não é. Tipo, e entre outras. Estás a ver, por exemplo, a Midway deixou de existir. Na altura da vez. A Midway agora neste momento faz parte da Severem. Não é? Sim, queres Mortal Kombat? Não, não. Desculpa. Warner Brothers. É que entrar nesta indústria e ter um lucro considerável é tão difícil. Eu preciso investir tanto dinheiro que está a ser muito difícil para abrir novos estúdios. Neste momento, o que vai acabar por acontecer, tipo, tu vais ter cada vez mais jovens em índices, tipo, em plataformas digitais, percebe? Eu mesmo. Então eu estou a acusar. E depois acabam por aparecer em formato físico por causa do sucesso que fizeram em formato ambiental, percebe? Sim. Não estou a acusar. É complicado. Porque nós temos essas empresas malagónicas, para não se dizer palavras gigantes, como a EA, por exemplo, que fica com a Bioware, que fica com mais qual, sei lá. Já houve tantas cacelhadas portugues. Por exemplo, a 2K tem a Take 2, tem a... tem a... tem a... tem a... tem a Rockstar. A Dino para a Take 2. 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 A coisa mais... é que temos estas empresas que enrolam em tantos estúdios e depois em vez de os continuar a tratar deles... olha a Luccajorte. Na década de 90, era um estúdio de uso, e aí foi o livro e acabou. Decada de 90, início de 2000. Eu não percebo, eu não percebo aqui que fazia isto. É... Mais valia deixar os cursos e os jogos, está feito, não é? Mas não é assim tão simples através dele? Sei lá, não. Eu só sei que há poucas tripl... há cada vez menos estúdios tripulados. E os que há, são uma merda. Temos o bichete, temos a empresa que estás votado antes de seguir como a pior empresa do mundo. E à frente de empresas que claro que se sabe perfeitamente que andaste poderá crianças no Vietnam e isso tudo. Estou atrás da AI, é uma coisa que eu estou retardada. Mas quem vota, vota. E temos empresas boas na minha opinião, por exemplo, o Civic Project Credit 1. Aqueles que fizeram o Red Light, provaram com pouco dinheiro e com muita paixão, caiu muita gente. Sabe como é que eles programavam o Metal 233? Exato. Eram computadores de guerra, de uma merda, quase caía. E eles programaram e conseguiram vender. E o jogo é bom. E o jogo é bom. E o jogo é muito bom. E a A4, A4 games. Exato. E eles têm esse tipo de estudos bons e é verdade, vai começar a aparecer índices. Porquê? Porque ninguém se vai arriscar a entrar neste mercado de cabeça como antigamente entrava. Mas atenção que o mercado também está a ficar muito standardizado. Ah, isso é demais. Agora não é inovação nos jogos. Ah, mas é só por parte das mídias. Não vou dizer inovação. Eu tenho medo que a inovação neste momento tenha de passar pelo método de jogo. Porque é uma coisa que já estou a reparar. Os jogos que saem de Unreal são diferentes, mas eu sinto aquele cor. É uma sensação que eu estou a ter agora. Mas isso é algo que acontece também com Unity. Com Unity ainda é pior. A não ser que as pessoas tenham um conhecimento muito avançado de programação. E usem os plugins certos. Os jogos têm tendência a ser melhor. Sim, mas o que eu estou a dizer é que um bom programador e... Tenho a intenção de virarem engenheiros nos próximos anos. Eu acho que quando eu podia dar a volta a 360, sim, a 360, dar uma volta a si próprio, mas sem nome para mim, que eu sou um motor que tivesse a possibilidade de engenheiros chegarem lá e alterarem... E quem é que te disse no motor? Opa, não sei. Eu não tenho um sócio de qualquer merda do motor. Imagina, mas se tu instalas o motor, eles não te darão acesso a source code. Ah, é? Então... Eu posso chegar e modificar qualquer coisa no source code do motor. Pronto. Então, pronto. É preciso... E isso está a acontecer. A mesma nível de visual, tu já tens muitas inovações de visual. Só que são coisas que é a par. O motor saído aqui há 2, 3 anos. Sim, eu sei. O motor saído há 2, 3 anos. Ou seja, tipo, até a chegar já não sei. Sim, mas também as coisas que, para engenheiros, para alterarem o código em qualquer programador, consegue programar em fundo. Sim, o motor está a acontecer. E isso está a acontecer, acho. Pronto. É que o motor dos jogos com o Santa Ana se organiza isto de tal maneira, que parece que vai estar a jogar o mesmo jogo. É o que eu sou que, às vezes, quando vejo jogos com o Let's Play. Mas estão a jogar o mesmo jogo, mas com coisas diferentes. Não, tem já aquela... Não, eu sei. É, tem já aquela... Por exemplo, os jogos feitos em Unreal 3 já se sentiam muito diferentes no final de vida. E os de início de vida do motor eram demasiado similares. Sim, eu estou a ver. Porque isto até precisa de tempo. Mas os estúdios, os índios, vão se tornar muito género e fujos dependendo da maneira. Porque, uma coisa que eu gosto disso, é que os gajos não têm dinheiro nenhum de evitarem o fato. Porque também têm nada a perder. É, basicamente, metade é o sapato. As empresas grandes têm muito dinheiro a perder. Metade é. Metade é o que vão fazer prova. São programadores e engenheiros que trabalham na HPI para a comprar casa. E com isto, provavelmente. 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 Mas pronto, eu acho que já divulgámos bastante do assunto. Sim, mas... Mas pronto. Acho que podemos encerrar este assunto por aqui.